Música Ele tá aqui sim, e não viu a gente ainda Desta vez vamos acertar as contas com o Inácio Sobral Que idiota, eu não mandei atirar Agora ele vai escapar, vamos, vamos Eu quero homem vivo Solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Meu marido foragido, você entende? Estou completamente desamparada Não financeiramente, mas... Tem sua família Alice E a do Inácio, que é como se fosse sua Meus pais brigaram, Isidoro, você sabe? A família do Inácio é tão complicada A minha situação é muito delicada, Isidoro Eu não tenho mais a quem recorrer A minha maior preocupação é o Otavinho Eu temo pelo seu futuro, ele é tão inocente Eu não quero que nada Que nenhum fato do meu passado possa prejudicar o meu filho Por isso estou tão aflita pedindo por sua ajuda, Isidoro Pelo que eu estou entendendo Está com um problema muito sério Muito Um segredo Que tem me tirado o sono Me consumido de verdade Um segredo Um segredo muito grave, Isidoro Mas eu sei que eu posso confiar em você Eu vou lhe contar tudo Inácio Sobral, sim Acabamos de capturar O que é isso? Eu não quero jornalistas aqui dentro, não Por favor, por favor Inácio Sobral vai ficar ali Eu sou inacente Vamos lá Olha aqui Justiça Bota todo o Renato pra fora Justiça E fecha a democracia Todo mundo pra fora Todo mundo pra fora Então foi você que trouxe a carta anônima Que agora não é mais anônima Nome? Juvencio dos Santos Vai se acalmando Porque esse nervosismo não vai te ajudar em nada Vai ficar aqui Até se lembrar De quem te mandou trazer a carta Nós somos todo o tempo do mundo Pra quem você trabalha? Agora que sabe de tudo Entende por que eu não posso contar com meu pai Nem com ninguém Sinceramente Eu não esperava Realmente Eu nunca poderia imaginar que a senhora Preciso muito que eu não sei da ajuda de cá Mas como? Eu não ganho uma casa pra mim aqui na corte Uma casa modesta Onde caiba apenas uma cama confortável E o mínimo necessário de conforto Mas isso tem que ficar absolutamente entre nós dois Residoro, por favor Dona Alice Eu só me preocupo em não causar mal a ninguém E também Não gostaria de fazer nada Que depois possa me deixar mal também Não vamos prejudicar ninguém